Era homem? Homem mesmo? Homem, sim. Eu fui contratado pra mudar o nome dele nos documentos. De Bernardete passará a se chamar Bernardo. Mas esse mundo está mesmo perdido. O problema é que agora eu estou desconfiado. Desconfiado? Mas desconfiado de que, senhor Conde? De que alguma de vocês pode ser um homem? Em Bernardo, você vai para o quarto do Tunico. Já que não gosta mais do seu antigo quarto. E a dona mocinha vai para o quarto que você ocupava quando era considerado de outro sexo. Eu agradeço, Aninha. Eu também. Eu também agradeço. Finalmente vou ter um quarto só meu. Quer dizer, até o casamento com o senhor Margarida. Bernardo, agora você já pode ir se deitar. É, rapaz. Eu acho que você tem que descansar um pouco. Foram muitos acontecimentos. É, verdade. Foi um dia cheio. É. Mas só mais uma pergunta. Será que eu vou conseguir ver a Cássia de novo? Eu acho que vai ser meio difícil, viu? Porque os pais dela ficaram assustados. Quer dizer, vocês dois sempre... Vocês dois sempre estavam juntos, né? Quer dizer, foi um susto pra eles. Mas não é justo afastar a Cássia de mim. Bernardo, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar de todo o coração. Danilo, Obrigada por toda a sua ajuda. Eu só sinto pena desse rapaz que andou de saia a vida inteira e agora vai ter que aprender a andar de calça e paletona. É, mas eu não me conformo com uma coisa. Como a Jezebel não percebeu que havia alguma coisa errada? Como? Ela nunca foi uma mãe de verdade. Acho que é a única explicação. Ela nunca falava com a filha. Quer dizer, com o filho. Ela nunca se interessou pelos seus problemas. Nunca. É por isso que eu digo. Filho é a coisa mais importante do mundo. É, eu também acho. Acha mesmo? De verdade? Não é claro que eu acho. Eu vou ser o melhor pai desse mundo. Danilo. Danilo. Não me olha assim, seu conde. Eu já tenho idade, trabalho há muitos anos aqui. E se eu fosse homem, o senhor já tinha descoberto. É, e eu estou esperando um filho. Meu marido, Guilherme, sabe muito bem que eu não sou homem. Mas eu estou desconfiado. É da cabritinha. De mim? É. Você fica aí todo dia abortando esta toalha interminável e não cumpre os seus deveres de esposa. Senhor conde, quer dizer que depois de tanto tempo casado ainda não consumou o casamento? Era pra ninguém saber. Mas a sua filha fez uma promessa que antes de se entregar a paixão ela terminaria de bordar essa toalha interminável para o altar da igreja e não acaba nunca.